Deixa aqui Ah, a Nanda tem drop hoje, né? A Nanda tem drop hoje? A Nanda é uma zoiada pra mim, né? A voz... Ah, é o Brones A gente jogava New World também, todo viciado A Nanda é New World também, cara Valeu no lobis, a Doss vem aqui, só tô no lobby O que isso é essa? Tá rindo a minha cara, a Doss? A gente saiu, a gente tá puxando a tua partida É lobby Tá de papo Michael, obrigado pelo follow, seja bem-vinda Putz, não tô jogando nada, tem uns três meses O último que eu joguei nesses últimos meses, no meio do ano Foi o Tarisland Aí eu joguei o Tron e Liberty Será que o New World deu uma, né? Aquela pausa chata Ô, valeu, Teixeira, tudo junto, viu? Obrigada É nóis Agora diz que só em outubro Vai ser bom ou não, não sabemos Espero que venha alguma coisa legalzinha Não espero muito também, né? A recepção sabe como que é Foda E o TL foi adiado Se quiser conhecer o canal da Nanda aí, gente Pode deixar o foto lá A Nanda também tá jogando o Tarkov Eu acho que ela vai estar com drops mais tardinha Mas vai pra lá também Peguei aquele dropinho que eu não... Tô no azar Ah, costumzinha vai Tentando fazer alguma coisa pra comer Que vai ter filtro muito rápido Tá mesmo Só clarear com o monitor Porque eu tô sem Night Vagion Sem Night Vagion Night Vagion Deixa eu... Vou deixar minha mãozinha na mão É um tirão É bala No vídeozão Passa Ó, corujinho Matei um Eu acho que eu vou pegar um drop desse aí E eu vou deixar guardado também O Teixeira Eu pensei a mesma coisa Porque eu vou abrir pra vir Tem uma lata de arentes O meu vem uma lata O do Brônio vem uma lata de abóbora Foda, né? Foda Mas fácil a gente deixar... Depois que a gente vai pegar uns esquerdos aqui Aqui que nasce um monte, né? É Só esperar um pouquinho que já vai nascer Olha Já nasceu Ó, deixa eu Pra cabeça dele aparecer Foguinho Obrigado por falar Seja bem-vinda Ah, ele tá dentro do negócio Cadê isso, cara? De graça Peraí, peraí Que ele já tava aqui Cucru Ai, tem outro atrás aqui, cara Não tô vendo o Nassuga aqui Tô no bocão Cucru Tem outro aqui, ó Na minha frente Ó, onde você tá? Peraí que eu... Esse Night Vision aqui é muito... Meu Deus, eles estão vindo a gente Onde você tá? Ai, sou eu Só a frente, sou eu Entra ele Ai, não deu Não dá, ele tava na cara Nossa cara, gente Ele luxou, gente Vou ter que pegar outro Ah, já veio que nossa função Que desgracenta, velho Não tem saber mais Ai, tem um no telhado aqui Ai Tô vendo aqui, putz Olha lá, lá no saco de areia Do porra Ai Ai Morreu Ah, não Morre não Meu Deus Deu trocação de tiro pro fundo do mapa, hein Foi, foi o Skerv Você matou o de lá de vozinho? Não, tem mais dois Ah, no meio da rua Atravessando ali Correndo Oi Caralho, velho Que zonos, Skerv Deu trocação de tiro lá pro lado da... Onde fica a placa de vídeo ali Tem um monte de tiro lá Que eu não peguei E eu acho que... Ah, não Esse aqui que tava no mar Eu acho que entrou um pro... Você pegou do posto? Não, entrou um pro posto Peguei lá Ih, bagaceiro Ai, caralho Vai morrer, precisa escrever da bocão Ah, não, mato Quase que ele me pegou Achei outro aqui Eu acho que tem outro aí, então Eu peguei esse aqui do canto Qual do canto? Um do canto aqui que tava Ah, ficou no canto? Era esse aqui, Vitória Ah, não Não, ele é o outro Não, ele é o outro aqui, né? É Aham, eu achei que ele tinha entrado pro posto E veio pra cá Esse Night Vision aqui vai me deixar... Com tona Não dá pra usar ele, né? Ai, que horrível Vamos sair daqui que a gente fez muito barulho aqui Olha a máscara do perto Ainda pombada Colate Se tiver alguém querendo caçar play Vai vir correndo pra cá Eu acho que eu vi um bicho Passou um lá pro fundo Eu acho que é a esquerda que passou Passou pra esquerda Deixa eu olhar aqui Olha lá pro fundo Onde fica naquela palitinha lá Passou um bicho lá por baixo Eu tô de 12, eu tô indo lá Você tá correndo? Tô, aham, tô indo lá Ai Ah Meu Deus, meu Deus, meu Deus Ah Bruno, você tá no cano ou do outro lado? Não, do outro lado Eu vou pegar o do grano Então Peguei Ô bicho Vai matar eu, mano Meu Deus, cara Botou os bichos aqui do nada, mano Ele tá dando pra baixo Eu ainda tô cega com essa visão noturna aqui Ele tá correndo pra mim, né Você que tá correndo pra mim? Não sei, porque brotou o bicho do meu lado, filho Não sei, vai que eu vou pegar Tá emocionado, grande Para É, né Tô vendo, meu Ah, bicho, que desgracinha Tô lá Meu Deus, os cabelinhos Não, só Eu cortei Vou Às vezes eu boto os cabelos coloridos Ah, foi no salão? Eu fui Nossa, acordei cedo pra tocar em som Só toda Toda chiquetosa hoje Ah Ah, tá Ó, faltam De bozinho que é o de noite Três só Três de bozinho? Beleza Ah, três de cada É o combo Você mata três combos Só que tem mais bicho aqui no fundo Eles estão spawnando aqui Deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada aqui Hum, então escreve O que que é isso? Correndo lá no fundo Você virou o outro Morreu? Coidão lá, rodando Ah, correu o outro? O que é que o Luciano já deu no peão? Meu Deus Falta dois, né? Ei, eu acho que não mandou a gente ficar por aqui Que vai vir o mapa inteiro aqui Vai Não, vou terminar aqui primeiro Não Falta um Bora Bora, vamos Ah não, também, também relaxo Bora, vamos Vou meter o pé Porque Falta um só Isso aí Mulher é pra ir Ah, esse precisa Ó, precisa de um bicho Só Deixa eu correr Do outro lado da ponte Ele encostou Até na rua um monte Morre pra gente dar risada São dois? Não Mais? O que vocês querem vai ter por aí Tá aqui, Fiora É meio da rua andando Aê Completei Ó, falta mais um pra fechar o outro, né? Ou fechar as duas missões Fechei as duas Prontos Então O que a gente tem que fazer aqui agora? Ah, passar no Big Red Extrair lá na crossroads Verdade Ah, extrair no barco, né? Vamos extrair no barco Aê, precisa ir no barquinho Se tiver a extração do barco Ai 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 Drone Eu matei Cadê? Ai, o mato A ponta de bicho A gente tá girando Ah, tá Dá risada, né? Não é pra você matar o bicho, né? Pra deixar o bicho Ai, ele tá Ele tá no mato Que liado Mereceu Merceu Capacá 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 Caracá Capacá Capacá Deitar O que é bom, não é isso? Ah, eu não me lembro de onde está a mulher essa... O que é isso? O que é isso? Ai, caralho... Falei, é bom? É bom? É bom? É bom? É bom? O que é que está vindo todo esquerdo? Ai, Jesus... Daí é foda... O Knight equipou, caralho de pau... Ó, o Knight tag é 22... Tá... Levar só o Shang aqui e vender para 100 mil... Morrou... Tá no seguro? Tá... Estou segurado... Caramba, velho... Que escreve desgraceto... Não, está vindo outro aqui no buraco... Vá lá... Que é isso? Estão bem os dois grudados... Gêmeos... Ai, passei mal agora... É, bingos... O Knight aí, ó... O Knight aí e a... A esposa do Bicô... Eu não precisei ir logo... Ai, caralho... Meia foda... Minha mãe chegou bem aqui na hora... Falando da sopa... É que eu estou... Falido para comprar outra doce... Nossa... É... Tem que esperar só voltar de seguro... Ou o farmácio quer vir... Uhum... Não... Eita... É... Ai... O que é loucão, sim... Eu vou tropar a mina... Eu vou mandar essa... Para... Entender... Meu... Está vindo muito bicho aqui, tá? Eu vou meter o pé... Ou aparecer o Steven aqui... Não vou fazer pro céu. Caramba! Ah, beleza. Vai lá, vai lá, valeu pelas pibranhas. Tamo junto, é nóis. Ai, é foda. Meu, nossa, eu brotei muito bicho aqui. Tô fazendo Furiana aqui Vou levar essa Oh, valeu, Brânia, só me junto Isso Diferente Ué, esse aqui eu não escrevi Player Ai, tá formadinho ainda Meu Deus, olha o quanto dinheiro Eita A serve aqui Tô pobre de serve Chega, vambora Veja quando tem esse teste aqui Ai Isso Ai Ai Oxi Ai Muito bicho Nossa, não Eu vou embora Caraca Não dá que só ter eu nessa raid, não? Sei, mas eu tô pensada Eu vou embora Perdeu e gorda Muito Zion no loot ali Muito Skab Um detraco cheio de coisa boa Quer dizer Dei a boca, né? Eu espero que eu preciso fazer meu braço Não, quantos dias que eu matei ali Que ela Passou Ai Vou atravessar ali mesmo Pra cima Tô boa, gente Fala Fala isso pro Skab Que ontem Que me deu um bocão Lá na Shore Cara Foi triste, viu? Não Pior que Ele tava cheatado Foi menino e brônio Dois bocão de dolo Pra ficar pior Ele tava com a arma toda dobrada na grade No pátio da Shore Assim De nada Vai pra cá Que chuva Ó Ó A arma Já tava Com os pentes beirados Ó Eu vou ver Se clica aí Depois Quero ver Fala que tem Fala que Ai Ai Deus Tô sem lágrimas no olho Deixa eu ver Deixa eu ver Isso Eu matei Cadê? Ai Mato Tinha dois Eram dois Skab junto Na moita Por isso Véi Eu acho que tinha um Skab player ali Aí tinha Não sei, mano Mas Cara, tinha dois ali Não é possível Falei isso Eu só ficasse mais lá E aparecia mais Claro que Matei oito lá atrás O resto Tudo ali Caramba Virei Dezoito Agora eu posso Ruxar o de doze A custo Ai Matar aqueles caras De uxanka E Skab veste Jesus, mano Caralho Foi engraçado Tá maluco Ai Foi foda Eu não sei Tchau 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 Obrigado.